Fala, fala minha gente! Opa, estamos ou não estamos? Estamos ao vivo? Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, puderem colocar aí um hashtag DevPro, para eu ter noção aqui se vocês estão me ouvindo, se o som está bom. Começa às 18h05, dá as boas-vindas à galera que está chegando aí agora. Esse daqui é o evento, o Plantão Python Pro, que a gente faz todas as terças-feiras, às 18h05 da tarde. Faz parte aqui do evento do curso Python Pro, um evento, esse aqui no caso, que a gente faz gratuito, para interagir aí tanto com os alunos que já estão no curso, quanto também com quem quer aprender um pouquinho de Python. A gente vai respondendo as perguntas que os alunos mandam aqui para a gente. E dessa vez a gente vai falar do assunto bem interessante, que é a Libidmoc, que inclusive foi o Mr. River que está aqui com a gente, aluno famoso do curso, fez um webinário para a gente lá dentro do curso, falando da jornada dele também, de como é que ele fez a jornada aí para aprender essa área de tecnologia e colocar mais uma habilidade na sua caixinha de ferramentas que ele utilizou para o doutorado dele. Você só sempre tem que me lembrar do título, porque o título era cabuloso, River. Você escrevia aí, eu lembro que tinha epistemologia nele. Só não lembro do resto, eu lembro sempre da palavra mais difícil, que depois eu fui até procurar lá o significado, né? Seria a teoria do saber, epistemologia, teoria do conhecimento, né? Mas eu me lembro que tinha psicologia ou psicossocial no meio, rapaz. Depois me avisa para eu começar aí a falar direito aí o nome, o nome. Olha aí, ó, grande Marcelão, fazia tempo que não aparecia, Leandro Braga. Gilson, está na dúvida entre a minha live e entre a do Pedro Sobral. As duas vão ficar gravadas, né, Gilson? Então, faça o que seu coração mandar. O Renzo, como chefe, está falando que você pode escolher aí o que você pode fazer. Fica tranquilo. Não haverá retaliação. Seu chefe é bom demais, ô Gilson. É o chefe que eu pedi a Deus, pô. Então, nessa pegada aí, deixa eu até preparar aqui já. Deixa eu ver se eu... Cadê, cadê? Code Interview Training. Então, deixa eu já deixar aqui no esquema. E apagar aqui tudo que eu tinha para comentar isso aqui. Calculadora. Eu, agora, eu não sei qual... Eu sempre tenho aqueles exemplos de cabeça na hora de tratar dos testes, né? Eu já falei do enviador de mensagem. Pode ser, de repente, esse. O enviador de spam. O famigerado enviador de spam. Oi, e aí, Breno. Seja muito bem-vindo, Breno. A epistemologia é a temática que está na base do tema. Mas o título mudou. Ué, o título mudou? Ué, peraí. A representação social da teoria de Piaget no Brasil. Implicações para as pesquisas acadêmicas. Sacanagem, Rivi. Tirou logo a epistemologia, pô. Mas faz sentido, né? Piaget tem a ver com teoria do conhecimento. Potencialmente nesse... Porque eu li em inglês a definição. Eu li, eu estava lendo um livro de economia e estava lá. Acho que era epistemology em inglês. E aí, o próprio Kindle já colocava lá. Teoria do saber. A theory of knowledge em inglês. Então, estava teoria do saber. Não sei se, de repente, para a tradução fica a teoria do aprendizado. Pode me corrigir tranquilamente, que você sabe que nesses assuntos aí eu sou extremamente ignorante. Deixa eu ver aqui. Temos ainda dois minutos. Deixa eu ver se alguém mais chegou aí. Se mais alguém vai chegar. Para a gente poder começar. Deixa eu fazer o setup aqui. Já estou com o projeto. Deixa eu apagar todo ele. Close orders. Eu acho que eu vou chamar de brincadeira com o Mock. É, acho que vai ser isso mesmo. Será que seria bom eu ter um repo? Porque esse daqui eu codo tudo em inglês. Será que eu crio um repo aqui agora? Rapidinho. Acho que eu vou criar um repo rapidamente. Fazer um setup aqui enquanto isso. Novo repo. Eu acho que eu vou chamar até de plantão. Para ter um aqui. Plantão Python Pro. E vou deixar até na organização. Ah, vou deixar no Python Pro BR. E aí eu coloco só plantão. Está melhor. E aí a descrição vai ser repositório. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Eu só estou criando um repositório aqui rapidinho. Então, repositório com exemplos do plantão Python Pro. Vamos aqui rapidinho. Coloca a pública. Isso daqui. Vamos dizer que o projeto é Python. Vamos adicionar uma licença. Nesse caso aqui é MIT. Pode fazer tudo o que você quiser. Inclusive fechar o código. Não tem problema. Vamos inicializar com o README. Maravilha. Deixa ele criar aí. Vamos clonar esse repositório aqui rapidinho. Já fica aí gravado. Ah, jato. Como é que faz isso aí no PyCharm? Então vamos fechar esse projeto. Já que eu vou criar um novo. Vamos criar um novo projeto aqui. E vamos... Opa, não. Na verdade cancela. Não quero criar um novo. Quero get from version control. E aí vamos clonar aqui o plantão. Clonou. Maravilha. Tá clonando. Será que travou? Ai, papai. Será que deu ruim? Ah. Ah, aí Gilson. Consegui dar pau de novo aqui, hein. Vamos ver. Eu vou passar vergonha logo no início da live. Pelo amor de Deus. Nem começou. E... Pra fechar isso aqui. Como é que eu fazia? Vim aqui no X-Cole. No X-Launch. Detonava aqui no X-Cole. Na munheca. E aí vamos rodar aqui. Deixa eu ver se ele... Clonou. Senão eu vou colar na mão. É... LS. Ah, o plantão tá ali pelo menos. Então vamos rodar aqui o Charm. Ver se ele roda de novo. Ou se eu vou ter que resetar e voltar aqui pra essa live. Olha lá o pau de novo. Ah não. Porque eu fechei o X-Launch também e não abri. Por enquanto ainda não. Pera aí. Liga o X-Launch. Coloca aqui o Disable Access Control. Finish. Roda o Charm de novo. Dá uma benzida. Vamos lá. Meu filho. Não. Sacanagem. PS-A. Aconteceu de novo. Olha lá o Dev Nula. O Exit que tá ali. Deixa eu ver aqui no top. Se tem alguma coisa pra... Cadê? Cadê o Javinha? Ah, que sacanagem. Eu vou ter que sair a entrada. Outra vez só resetando que funcionou. Vamos ver aqui. Charm de novo. Opa, não. Rodou. 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 Benzão. Foi. Maravilha. Vamos abrir aqui o projeto. Então, mais fácil assim. Com o PyCharm Projects. Cadê aqui o plantão. Vamos ver se ele abre. Ó, preparou o Workspace. Pelo jeito, foi. E para preparar bonitão mesmo esse Workspace, aqui, vamos criar aqui um ambiente virtual, que eu coloquei um alias já para o meu PIP Envy. Eu digito o Venvy e ele cria pra mim. Criou. E vamos instalar... Vamos instalar o PIP Envy Install PyTest, porque vocês sabem que eu adoro PyTest. para escrever testes. Não existe biblioteca melhor que o PyTest. Olha, até o Discord eu liguei aqui no desespero de não funcionar. Mas deixa eu ver. Bom, já são 6h05, então vamos começar aqui oficialmente, galera. Então, já estamos no horário. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Grande Ramiro tá aí também. Jorge, Jorge tá sempre com a gente aí também. Seja bem-vindo, Jorge. Regis, olha aí. Grande abraço, Regis. Serginho também, presente. Leandro Braga. E é isso aí. Vamos mandar bala agora, então. Vamos colocar o equipamento aqui de proteção individual. A idade não vem sozinha. Já tenho que usar aqui o óculos, senão fica complicado de ler as coisas. Bom, como vocês viram aqui no setup extraoficial que eu fiz, só criei aqui um repositóriozinho, chamei de plantão aqui no Python Pro.br. E só colocar aqui, vamos colocar tudo isso aqui no controlador de versão. Beleza. E aqui no Readme. Uai, o que tá acontecendo aqui nesse vídeo? Ah, plantão. Repositório com exemplos do plantão Python Pro. O plantão acontece toda terça-feira às 18h05 no canal. Eu mesmo não lembro o canal. Qual que é o canal? É Renzo ProBR, né? YouTube ou Renzo Procast, eu já nem lembro. Eu acho que é Renzo ProBR. Quando você não lembra nem o nome do seu canal, a URL do seu canal, é isso mesmo. Então, no canal e bota... Eu nunca lembro como faz a desgraça do link direito no Markdown, tá? Vamos colocar aqui, se eu não me engano, é colchete antes no canal. Eu não lembro se é o título antes, se o título vem depois, se o link vem antes no canal do YouTube. Mas, como ele já me dá aqui, eu não sei porque ele não está conseguindo renderizar. Olha, travei? Olha! Renderizar, pelo jeito, não deu bom, não. Travou meu Pite Army, hoje é o dia. E aí, moleque? Vamos fechar aqui na marra. Não sei por quê. Só porque eu disse que estava rodando tudo redondo no WSL e no Windows, né? Mas, rodar no Windows já não traz uma boa... Já traz maus agouros aqui. Ó, agora ele saiu, voltou, sei lá que diabo que ele fez. Cadê o plantão? Nem está aqui ainda na... Vamos abrir na munheca aqui, então. Enfim, vou deixá-lo ao readme do jeito que estava. Pronto, não vou estressar ele. Olha, ele até subiu com o leak que eu tinha feito. Olha lá, ele não consegue renderizar. Eu acho que ele depende de alguma coisa virtual aqui. Mas tudo... Ah, vamos configurar aqui o... Ah, está de brincadeira. Travou de novo? Ah, papai! Travou de novo. Dessa vez... Eu acho que foi de novo esse efeito aqui. Eu não vou brincar mesmo com o... O renderizador, não. Ele está travando o meu Pai Charming. X... X Launch. Roda, roda. A pessoa não... Peão da alegria do Silvio Santos aí. Cadê? Plantão. Ok. Deixa eu já fechar esse readme aqui para não correr o risco. Vamos configurar aqui o interpretador do Python. Ah, esse aqui ele já está pegando do ambiente virtual. Maravilha, está ficando mais inteligente o Pai Charming. Então, ele já pegou aqui. E a única coisa que eu vou configurar também aqui no Pai Charming para ficar bonito é o TestRunner. Eu vou colocar... Eu acho que eu já tinha colocado o do PyTest, mas se você não fez isso, coloque aqui no Integrated Tools. Integrated... Vai. Era Integrated Tools. Não sei o que houve. Python Integrated Tools. Esse cara aqui. E aí... Ah, o runner eu já tinha colocado o default para o PyTest. Então, vai rodar tudo a contento. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a famosa biblioteca de mock do Python. Essa biblioteca aqui é linda e foi incluída, inclusive, no interpretador padrão. Significa que você nem precisa instalar nada para utilizar esta biblioteca aqui. Vamos tentar entender a razão dela existir. Vamos brincar um pouquinho com a orientação a objetos e dar uma olhada. E é horrível. Horrível é sempre que eu uso o Windows aqui, ele joga um ouro cubaco. Horrível é que ele fica danado eu usar o Windows aqui, né? Vai para o VS Code? Não, rapaz. O VS Code é pior ainda, né? Eu me perco todo no VS Code. Ah, apesar que de plantão... O plantão tinha para repetir do VS Code, né? Vamos tentar aqui, vai. Vamos tentar. Vamos tentar. Code Plantão. Realmente, eu esqueço que nos plantões eu tinha prometido ficar com ele. Vamos ver ali. Sincronizou. O que ele está... Eu não sei onde é que ele considera aqui o ambiente virtual. Eu não lembro como é que configura. Vamos... Só que ele sempre fica tentando instalar. E... Eu tenho que fazer alguma coisa com o PyTest para rodar? Cadê o labzinho que ficava aqui para rodar os meus testes? Será? Vamos lá rodar com... Vamos criar primeiro, né? Eu não fiz nada ainda. Então, é o seguinte. Vamos criar aqui um... Um diretório. Onde eu vou criar aqui um diretório chamado... Nesse caso aqui... Brincadeira com mock. É basicamente o que a gente vai fazer. Vamos criar o nosso... O nosso famigerado arquivo de testes. Então, eu vou criar aqui um teste... Teste... O que eu vou usar esse aqui? Teste spammer. Vocês vão entender. Teste enviador... Qual seria uma tradução para spam? Eu acho que a gente usa spam mesmo. Teste enviador de spam. A gente acabou... Colocando aí uma terminologia das gringas. A mandinga do River, ele disse que ia botar... Olho gordo no teu... Winux. Pachami roda e benas aqui. VS Code roda perfeito com WSL. É verdade. Roda mais redondo. Então, vamos criar aqui o teste enviador de spam. E aí, a gente vai... Nossa senhora. Olha, fica... Essa desgraça. Olha lá. PyLint. Não, não quero nada. Obrigado. InterSupport requires to use Microsoft Python Language Server. Tá bom. Então, roda aí. Já que está enchendo o saco. Vamos ver. Tá bom. Kite. Obrigado. Não. Interpretador não encontrado. E aí? Eu clico aqui e ele me... Ele me permitiria fazer... Ah, não. Tá aqui. Vem, vem. Ele pegou. Vem. Então, pode encher o saco aí. Tá funcionando. Ó, ó. Labzinho apareceu aqui, mas não pegou nada porque ainda não tem nada. Essa é uma coisa que eu não gosto em particular do VS Code. Ele interpreta o código e ele não mostra nada. Só quando o código está compilando direitinho. Mas vamos começar lá, gente. Qual que é a ideia aqui? Imagina que você vai montar um sistema de envio de spam. E aí alguém te disse, olha, a gente vai começar com envio por e-mail, mas potencialmente a gente vai mandar também SMS, vai mandar ligação, etc. Então, esses requisitos. É bom que você deixe o sistema de e-mail relativamente genérico para a gente poder... Aliás, um envio genérico, que a gente possa simplesmente pegar a base de dados do usuário e mandar para a nossa base de usuários mandar aí uma quantidade de spam. Então, a gente vai ter um enviador de spam. Quando você começa com o TDD, já que a gente vai falar de teste, você começa a escrever as brincadeiras. Então, se você for no extremo do DDD, o primeiro dele seria, né? Teste, criação, enviador de spam. É o teste mais besta que tem, mas já é um início para a gente, pelo menos, fazer aqui a coisa rodar e brincar com alguma coisa. Ou seja, eu vou me certificar que, sei lá, que eu posso criar um enviador de spam e que ele não é nulo. Certo? Então, é um teste mocorongo esse aqui, né? Não fiz nada. O que ele está fazendo aí agora? Olha lá. O que ele fez aí? Não sei. Mas o que... Run current test file. Vamos ver o que ele faz aqui. Enable and configure a test framework. Então, vamos clicar. Eu vou usar o PyTest. Maravilha. Root directory. Isso. Vai no root. Vamos ver o que ele acha aí. Encontrou o brincadeira com o mock. Vai rodar. E, obviamente, eu só nunca lembro onde é que ele mostra o output do código. Olha só. Eu dou o play. Cadê o output? Cadê o output? Não veio o output. Não entendo isso. Vamos ver se é nesse Python test log. E eu acho que é. Então, olha lá. Python test log. O que ele está falando? Este enviador de spam não existe. Então, o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de ter aqui um framework de envio de spam. Então, vou colocar aqui. Vou criar um Python file que eu vou chamar de... Enviador de spam. E aí, aqui nesse enviador de spam, a gente vai consertar, então. Vamos consertar esse cara. Como é que ele vai ficar? Você vai criar. A gente vai criar, basicamente, essa classe aqui. É Ctrl K, Ctrl Q. Ele volta para... Eu achei que ele funcionaria. Ah, e não esqueci de dar o... Cadê? F2? Esqueci de colocar a extensão. No Python eu não preciso. Vocês estão conseguindo enxergar aí a minha letra? Salve, salve. Roda no terminal. VS Code roda perfeito. É isso aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um class enviador de spam. Por enquanto, herdando de ninguém, não tenho necessidade nenhuma e não vamos fazer nada por aqui. Se eu rodar aqui o teste, obviamente que a gente ainda não vai rodar nada que preste, né? Run the bug? Não. Deixa eu diminuir um pouquinho só. Apareceu o botãozinho. Cadê? 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 O de teste fica aqui, ó. Então, se eu rodar aqui todo mundo, nada mudou. O erro continua acontecendo. Está aqui embaixo. Cadê? Python Language Server, Python Test Log. Olha lá. Continua porque, na verdade, eu ainda não consertei nada, né? Então, para a gente consertar essa bodega aí, o que a gente vai fazer? Vamos ter que importar essa classe. Então, ó. From brincadeira com o mock. Enviador de spam. Import enviador de spam. Feito isso, como é que eu reformata aqui o código? Eu não lembro também do atalho que reformata. Fail. Name is not. Blá, blá, blá. Não sei o que ele está falando aí, porque ele fica compilando alguma coisa e eu não entendo. From. O que ele está reclamando? Pai do céu. Olha lá. É isso que eu não gosto. Por que eu não pego o teste? Por que eu não pego o teste? View output. O que que houve? Roda aqui o teste. O que que houve? Python Extension. View output. O PyCharm não faz essas coisas comigo. Mojo not found. Brincadeira com o mock. Puts. Alguma vez. Que que era da outra vez? Que era uma merda. Porque ele não está encontrando a porcaria. Ele não sabe que o Python Path dele é o diretor do projeto. É bizarro isso. É bizarro. Só que eu não lembro como é que eu consertei da última vez. Por que que ele não considera o path aqui? Ah, será que faltou o Dunderinit? Ah, peraí. Talvez tenha faltado o Dunderinit. Aí falha minha. É que o PyCharm faz essas coisas automáticas para mim. Eu não preciso ficar fazendo esse tipo de coisa. Então vamos criar aqui o Dunderinit. Ponto PY. Quem sabe vá consertar isso aí. Pelo jeito consertou. Porque agora ele está conseguindo puxar os meus testes. Vamos rodar todo mundo. Maravilha. Teste passando. Tá? Então. Ah. Ó. O Sérgio já descobriu também como é que veio. Pois é. Você vê o PyCharm quando você roda o teste. O que ele faz? Ele te coloca o console para você ver o resultado dos testes. Então. Enfim. Preferências de IDE deixadas de lado. Maravilha. Teste criação de spam. E aí você vai codar. E aí o pessoal fala. Olha. A responsabilidade. Que é bom você definir o que fazem as classes. Uma das coisas que o enviador de spam vai fazer. Ele vai conseguir ter acesso aos clientes da minha base. Então de alguma forma a gente vai conseguir ter acesso aos clientes. Que aqui a gente vai emular só com uma listinha passada como parâmetro aqui. No caso para o enviador de spam. O enviador de spam vai ter ali a lista de clientes para quem ele precisa enviar o spam. Então teste destinatários. Teste enviador possui destinatários. Então como que vai ser isso? Basicamente então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o meu enviador de spam. Vou criar ele aqui de novo. Só que agora eu vou guardar aí uma variável. Porque a gente vai fazer certas brincadeiras aqui com isso. E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu passar uma lista com strings. Onde por exemplo vai ser. Vamos dizer que seja o e-mail aqui. Que fosse o contato. Então. Renzo arroba e-mail.com Então se eu passar uma lista aí de e-mail para eles. Eu quero me certificar que ele possui. E que ele mantém aí. Que ele mantém um acesso a esses clientes aí. Então eu vou colocar assim. Destinatários. Destinatários. Igual, igual a Renzo. Ou se eu quisesse até. Permitir também que depois de criar do enviador. Você também conseguisse. Adicionar mais destinatários. Vamos até deixar isso claro aqui. Eu não gosto de ter dois acertos normalmente. Mas eu vou deixar aqui. Vou fazer uso da licença poética aqui para isso. Então o seguinte. Eu tenho aqui a minha lista de destinatários. Tá. E se eu, por exemplo, adicionar. Adicionar. Destinatário. E aí eu vou colocar. Deixa eu colocar isso aqui. Não estou precisando agora. Para não ficar muito perto ali. E vai ser o meu amigo river. Arroba e-mail.com E a gente vai se certificar. Eita, como é que é duplicamento? É Ctrl Shift para baixo. Isso. Leva para baixo. E aí vai ter o e-mail aqui. Do river. Feito a pend nesse objeto aqui. Então, são essas acerções. Eu queria reformatar isso aqui, mas não sei como. No PiteArm. Deixa eu ver. Reformate tem? Chama reformate? Será? Ctrl Shift P. Eita. Ctrl Shift P deu ruim. Ctrl P. Ctrl Shift P não é um comando? É. Então, reformate code? Tem isso? Ah não. Chama reformate code no PiteArm. Eu não sei como é que ele reformata. Se alguém souber aí, de repente o Hudson que falou que roda redondo. Como é que ele reformata o código para mim? Tipo, colocar os espaços aqui, PEP 8, etc. Tá? Então, basicamente, tenho aqui, ó. Deixa eu dar uma pulada de linha aqui, ó. Basicamente, eu tenho isso aqui para a minha lista. Ele vai se certificar. Aí, eu vou rodar os meus famigerados testes aqui de novo. Cadê, cadê, cadê? Test. E vamos rodar. Oi, ele não encontrou todo mundo? Por quê? O que você está reclamando aí agora? Expected no arguments. Tá? Mas eu quero que ele rode os testes, né? Eu não quero que ele fique enchendo o saco. View output. Blá, blá, blá. Vamos ver aqui o que ele fez. Def test. Syntax. Ah, eu esqueci dos dois pontos. Isso aí não funciona mesmo. Então, olha lá, viu? Ele fica dependendo da sintaxe estar certa para ele conseguir achar os testes. O PyCharm não faz isso aí, não. Tá? Mas vamos dar um play aqui agora. Vamos ver, ó. Não rodou um teste. E o que que houve aqui no meu test log? O que que houve? Basicamente que ele não... O método dunder init do meu enviador de spam, ele efetivamente não leva nenhum argumento. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que consertar esse cara aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Def. Dunder init. Aqui eu vou ter que colocar o self na mão porque ele não faz isso para mim. Igual o PyCharm faz destinatários. Destinatários. Isso. E aí eu acho que também ele não... Não sei se ele tem um método de fazer isso aqui automático. O PyCharm entende. Se você dá um alt enter, ele cria já para a gente aí esse tipo de coisa. Então, destinatários. Vamos deixar opcional porque senão vai quebrar aquele primeiro teste. Porque tinha um teste que ele não criava com nada, né? Então vai ser assim. Igual a destinatários. Se destinatários. Caso contrário, vai ser uma lista vazia para a gente começar aí. Então, se isso aqui está funcionando, vamos rodar o teste. Maravilha. O que aconteceu? Cadê? Ctrl J para a gente ver aqui a razão da falha. Olha lá. O objeto enviador de spam não tem um atributo adicionar destinatário. Porque foi aquele método que eu fiz para a gente poder adicionar o destinatário. Então, ele está certo nisso aqui. Está completamente correto. Deixa eu apagar esse dunder init daqui. Ficar só com esse arquivo. Então, vamos fazer o quê? Def adicionar destinatário. Campo self. Um destinatário que eu quero adicionar. E aí, como é que vai ser? Eu vou delegar. E essa parte importante, porque para o mock, para a gente estudar mock, é importante a gente lembrar do conceito de orientação objetos. Que é o quê? Eu estou compondo entre objetos aqui. Ou seja, o meu enviador de spam para funcionar, ele precisa de um atributo do tipo lista, que vai conter os destinatários para os quais ele deverá enviar as suas mensagens. Então, vamos lá. Destinatários. Append. Destinatário. Esse daqui é tranquilinho. para a gente implementar. E aí, vamos rodar. Cadê o testezinho novamente? Vamos rodar todo mundo. E olha lá. Os testes passaram. Até aqui não tem nenhuma novidade, acredito eu. Pelo menos para os alunos que fazem parte aqui, que eu conheço o Herbert, Jorge, River. Essa galera está tranquila. Acredito eu. Ah, o Felipe Panegalli já tinha me avisado. Não é um arquivo dando enenite. E era. Valeu, galera. É que o Pai Chami já cria para mim quando eu crio um pacote. E aí, eu... Eu comi bola aqui. Ctrl Shift I. Opa. É para dar aquela reformatada? Cadê? Apesar que eu acho que agora eu não tenho nada. Ctrl Shift I. Vamos desformatar aqui e tirar um espaço. Ctrl Shift I. Não funcionou. Não sei o que é o Ctrl Shift I. Baixa a extensão do Inteligate. Não, eu gosto de realmente aprender o da plataforma. Porque nunca é um depara certinho. Eu já fiz isso outras vezes, mas eu prefiro ficar... Aprender realmente o da própria plataforma. Se não, na hora que você vai pesquisar, você não acha os atalhos do próprio Kimbyte. Todo mundo coloca os atalhos da própria plataforma nas documentações. Então, eu prefiro aprender mesmo. Beleza? Mas vamos lá. Até aí, tudo bem. E aí, vai ter um seguinte. Aí, vai ter o teste do envio do spam em si. Que vai ser o seguinte. Eu vou, então, basicamente criar aqui o meu enviador. Onde eu vou, então... Na verdade, vamos criar o teste. Def teste envio de spam. Então, eu vou ter aqui um envio de spam. Onde eu vou testar o seguinte. Vamos criar aqui o enviador. E quando eu criar este enviador, eu vou, por padrão, mandar aqui uma mensagem que vai ser por e-mail mesmo. Vamos pensar no enviador de e-mail, não tem problema. E depois eu comento uns casos interessantes que eu já vi aí. Então, o que eu vou testar aqui? Vai ser o seguinte. Eu vou me certificar que o meu enviador Inclusive, vamos colocar aqui já o Renzo e o River para ficar claro que é uma lista. O Renzo e o River. E aí, ele vai escrever o seguinte. Enviador.enviar.spam onde eu vou passar uma mensagem. Se liga que tem plantão Python Pro. Até eu vou deixar assim. Então, qual vai ser a pegada aqui desse se liga? O que ele vai fazer aqui para mim? Eu vou me certificar que isso daqui vai me retornar uma lista só para a gente imagine que ele mandasse e-mail mesmo. Mas aqui, o envio do e-mail simplesmente vai ser uma string que ele vai mandar para a pessoa. Como que vai ser o formato dessa string? Ou string não. Na verdade, é uma lista de mensagens. então, vou até colocar assim list disso aqui vai ser o seguinte lista nossa, fica no grande isso então, deixa eu dar uma uma quebrada aqui lista de spam essa vai ser a mensagem que eu quero enviar opa, isso aqui tem que ser abre e fecha parênteses vai ser igual a quem? A essa lista que eu vou criar aqui agora. Essa lista ela vai ser composta do seguinte eu vou dizer que vai ter uma tupla onde eu vou ter o e-mail do destinatário e para ficar legal para a gente ter pelo menos algum desafio a implementar que ele vai colocar vírgula o destinatário vírgula a mensagem que ele vai enviar e a mensagem que ele vai enviar vai ser simplesmente isso aqui ele vai colocar a string e ele vai extrair o que existe antes do e-mail então ele vai sugerir um nome para a mensagem ele vai colocar assim Renzo com letra maiúscula ainda só a primeira letra maiúscula se liga que tem plantão Python Pro esse vai ser o spam e aí eu vou ter um elemento parecidíssimo só que no caso aqui para o River com Alt Shift eita veio mais coisa do que eu esperava aqui o que houve aqui é só esse para baixo pronto está aqui e a mesma coisa ele vai fazer para o River então ele vai ter que pegar aqui vai extrair aqui este e-mail e aqui vai ser o River também entendido aqui pessoal até essa parte de teste aqui está suave editor adiciona no Settings JSON editor format on Save True ah maravilha Ctrl P às vezes você opa Ctrl Shift P não é isso Ctrl P não Ctrl Shift P como é que chama aí format on save without eu pensei que ele ia me deixar mas se ele não deixa o que eu tenho que fazer então para Settings Settings Preference Developers Open Default Settings JSON e aí eu vou procurar o que aqui format on Save é isso Ctrl F Editor .format on Save olha aí é disso que eu estou falando True não posso editar por quê? que bosta acho que eu fui num preference errado deixa eu ver qual seria o preference isso aí sei lá Edit preference deixa eu ver alguém me ajuda aí ah tem que ter um formatador que é o ah esquece então vai ser formatação mesmo muito complicado vamos gerar aqui não tem Alt Enter também não vai ter nunca vai ter nunca nunca serão e aí como é que vai ser aqui o meu enviador de spam a ideia é que ele vai ter que ter então esse método que é o enviar spam recebendo uma mensagem então def enviar é o que eu tinha copiado enviar spam tem que ter o self que é o método ele vai ele vai receber uma mensagem que é o que ele tem que enviar e aí é o seguinte ele vai ter que então gerar e aí é legal porque a gente fez uma aula sobre iteradores se eu não me engano foi na semana passada né então dá pra gente brincar do que a gente fez na semana passada né porque por acaso você pode retornar as mensagens de uma maneira preguiçosa você não precisa criar a lista inteira né file preference settings vamos ver file mas aí eu tenho que instalar o bagulho lá né o editor o pilint que ele quis e eu não deixei deixa quieto vamos assim mesmo então aqui o que a gente vai ter que fazer primeiro eu vou dar só um return true só pra ver rodar os meus testes e a brincadeira mudar tá então cadê cadê vai lá ele muda porque que ele muda a bosta deixa no console que eu quero esse aqui maravilha então o que ele tá falando aqui ó como eu coloquei um return e mais nada ele colocou non type is not iterable a gente precisa iterar relembrando que a gente precisa iterar então qual que vai ser a pegada aqui do que que ele vai fazer se eu fizer este cidadão aqui efetivamente enviar o spam ele começa a ter muitas responsabilidades porque ele acessa os destinatários ele também tem que fazer a lógica de enviar o spam não vai ficar legal vocês lembram qual que é o princípio aí que a gente vai estar lá dentro do solid river que foi também um tech talk que a gente fez muito lá no passado se eu escrever aqui a lógica em si de envio de spam eu vou começar essa classe começa a fazer muita coisa e aí eu violo um bom princípio da orientação a objetos que é qual vamos ver se vocês me respondem enquanto isso deixa eu ler aí cria um filing preference instala o black não o black não o black não o black escolhe muita coisa pra mim eu não quero o black coloca aspas sim aspas duplas toma muita decisão pra mim o black não curto ele tanto não eu prefiro com o pipearm eu escolho o que ele vai fazer deixa eu ver aqui new file file preference deixa eu ver aqui ah settings ah era control mais virgola olha aí realmente settings lembra isso e aí o que o rabbit tinha colocado lá format on save format on save aqui ah será que ele já dá matching port python is not found cabuloso porque ele está rodando o teste até agora como é que ele não encontrou show matchings auto prefix css closure que nojo cadê o não me mostra um de python filho eu não fiz nada aqui deixa eu remover isso aqui o que ele quis fazer show matching extensions ué ué bom vai pra próxima deixa quieto mesmo ahn vaza 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 deixa quieto alguém me indica alguma coisa diferente de black cometer um arquivo com tudo aspas duplas e o pessoal chiou comigo é exato eu só uso flake 8 e o próprio editor formata pra mim com as especificações que eu dou pra ele como por exemplo usar aspas simples virar o princípio da responsabilidade única esse é o rivezão então o que a gente vai fazer em vez da gente em vez de a gente tomar essa decisão pelo nosso enviador de spam a gente pode até fazer uma matriz do que que ele vai fazer aí tá então a gente vai formar uma matriz e esse enviador de spam vai ter os os canais de envio tá então ele vai ter canais de envio Renzo como assim vai ter canais de envio é vai ser assim ó self.canais de envio vai ser igual ao que a uma lista também que aí você pode adicionar também os canais de envio que você quiser tá e por padrão ele vai ter o canal e-mail ó canal e-mail vai ser um objeto porque que ele precisaria ser um objeto sei lá se você precisasse passar umas configurações do servidor de smtp você poderia passar aqui cada canal teria sua configuração por onde ele mandaria tá então o que ele vai fazer aqui ó ele vai fazer o seguinte ó para cada destinatário 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 na minha lista de destinatários tá então aqui eu tenho meu destinatário e para cada canal na minha lista de canais de envio ele vai pegar o canal e vai delegar o enviar mensagem onde eu vou passar aqui justamente a minha ou vou só enviar porque aí fica só enviar e o string aqui aí fica bonito selfie o que ele tá reclamando aqui forte eu escrevi errado selfie foi ele que me deu autocomplete eu escrevi errado bom não sei o que tá acontecendo vou rodar os testes aí falhou uma galera boa por que falhou todo mundo porque o canal de e-mail não existe que é o que tá aqui se eu for pegar aqui o meu de novo ele foi pro coding setting lá papai do céu é ruim com força isso aqui o que ele tá reclamando canal não tá definido porque toda vez o meu dunder init quando o meu dunder init dá merda todos os meus testes falham porque todos eles dependem do meu dunder init estar funcionando então vamos consertar isso aqui e eu já devo dar uma maior estabilizada no código então vou colocar aqui um pass papapá o que mais vamos rodar de novo aqui os testes passaram dois não passou o último porque o canal não tem o enviar e aqui eu vou fazer o seguinte yut canal que é pra retornar o resultado retornar na verdade com o objeto iterador ah faltou uma coisa eu tenho que enviar a mensagem o destinatário e a mensagem porque se eu não disser quem é o destinatário destinatário então qual que é a sacada aqui na verdade eu tenho que implementar peraí def enviar recebo destinatário destinatário a mensagem e aí eu vou retornar o que vou ter que retornar se não me engano era uma tupla que eu tinha falado lá então era o destinatário maravilha e aí eu tinha que pegar o meu nome do destinatário e fazer e pegar e tentar construir um nome com base no endereço de e-mail do destinatário então vou fazer o que aqui split via o arroba vou pegar o primeiro elemento aí que é o zero e ainda vou capitalize que é pra deixar a primeira letra se não me engano é isso aqui se não for o teste pega e aí qual que é a ideia a ideia é retornar então o nome espaço a mensagem que quer ser enviada até onde eu lembro acho que foi isso será que vai não sei vamos rodar o teste e descobrir o que acontece não foi alguma coisa falhou enviar leva dois dois argumentos posiciona ah três esqueci do selfie maravilha roda os testes o que mais o que houve blá 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 não esse foi de antes ah passou passou os três passaram tá deu pra entender aqui essa implementação gente seria um strategy por composição é um strategy se eu tivesse um canal só mas na realidade eu quero brincar até com uma matriz de canais essa é a brincadeira eu não sei porquê eu fiz assim vamos ver se depois a gente brinca com uma matriz de canais tá deixa eu deixar claro aqui né posso ter inclusive mas não deixa de ser um aqui não é mais um strategy porque eu tenho vários no strategy você escolhe uma estratégia só tá mas vamos supor o seguinte gente imagine o seguinte eu vou até escrever isso aqui ó vamos supor que essa mensagem que tá aqui ah não tem reformat como eu odeio isso mensagem final igual a isso aqui mensagem final e aí eu vou fazer o seguinte ó eu vou colocar aqui um print no apesar que o print envi enviando mensagens de verdade enviando mensagem de verdade o que que acontece se eu rodar esses testes aqui e esse print eu tô só elucidando que realmente vai ter o envio de verdade então eu vou fazer o seguinte ó ele já ativou aqui pra mim então eu vou fazer o seguinte ó py test menos s pra ele não engolir a saída padrão e aí eu vou rodar lá nos brincadeiras mock o que que ele vai acontecer ó enviando mensagem de verdade tá enviou duas aqui tá enviou as duas pra mim então se eu ficar rodando esse teste aqui agora o que que aconteceria supondo que isso aqui realmente tá enviando vai no arquivo aperta ctrl mais shift mais e que é o auto format aí aparece algo pra você selecionar qual é o formatador ctrl shift e enquanto vocês vão respondendo não ctrl shift mais e não fez nada ahê é isso eu enviaria um spam de verdade e você não quer porque o teu CI vai rodar isso aqui toda hora alguém manda um PR o Renzo recebe e-mail ou imagine que eu acessasse uma base de verdade todo mundo recebe e-mail ó lá o Alisson SMTP vai trabalhar a toa então este é um problema este é um problema que vai acontecer e parece que é brincadeira essa história né mas eu trabalhei num numa startup que eu não mencionarei o nome tá mas isso faz muito tempo é trabalhei num startup que basicamente tinha um sistema que ia fazer isso aqui só que telefonando e alguém teve a ideia genial de colocar a base dos alunos do 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 dormitório do Ita e não mocaram a parada e a galera ficou uma semana recebendo ligação da porcaria de um robô que ficava mandando spam pelo telefone então imagina o gasto aí de ficar com o Tuílio mandando mensagem com o robô tá então parece que é brincadeira mas não é então o que é a sacada a sacada é o seguinte na hora de testar você gostaria que não fosse exatamente assim né não fosse exatamente aquele enviador que está lá que efetivamente fosse executado por quê? porque ele envia de verdade então o que que a gente quer aqui quando eu vou rodar o teste eu quero de alguma forma trocar esta dependência do enviador de spam isso aqui está sendo na verdade um teste de integração por quê? porque o teste do enviador de spam depende do meu teste do enviador de mensagem né que é o o canal de mensagem ele depende do canal então você está com um teste de integração entre dois componentes não é um teste realmente unitário porque o teste unitário só quer saber o seguinte o enviador funciona e para saber se o enviador funciona independente do canal o que que seria interessante? seria interessante eu primeiro não chamar o canal de verdade primeiro de tudo não chamar o canal de verdade mas de alguma forma eu trocar esse objeto e ter aí algum comportamento decente com este objeto aí inclusive do jeito que eu coloquei lá eu vou primeiro eu vou colocar um só porque senão vai complicar só eu explicar certas coisas tá? então ó reformatei vou rodar de novo só para um depois a gente faz para dois senão eu vou começar numa linha muito complexa aqui tá? então o seguinte é para testar isso aqui eu quero trocar esse canal então se eu quero trocar esse canal o que que eu vou fazer? eu vou então criar aqui um canal que eu vou chamar de Mock por que que Mock? Mock às vezes chamavam de Stub Stub lembra um quando era Stub é um graveto que você coloca ou às vezes o pessoal chama de Dummy também Dummy são aqueles bonecos de teste que você coloca no carro e no caso do carro faz bastante sentido né você substituir a pessoa por um boneco é bom né acho que não seria bom fazer aqueles testes de carro batendo na parede com pessoas reais acho que ia dar ruim e o Mock o Mock se eu não me engano é alguém que eu esqueci a tradução de Mock alguém sabe a tradução de Mock? Translate eu esqueci Mock é mas não é o é mais no sentido de Mockup não não de zombar deixa eu ver também não é brincar deixa eu ver acabei indo embora Mock não é zombar zombarinha imitação é é mais nesse sentido aqui de imitação de mimificar de ser um fake tá então a gente vai criar aqui um canal fake um canal Mock que vai o que? que vai se comportar como canal original então se a gente faz isso a gente tem que conhecer só um pouquinho da estrutura do enviador de spam pra entender o seguinte quando ele ele roda aqui ele vai ele vai utilizar como canal de envio aqui no atributo canais de envio aqui que ele faz a referência pro canal então se eu quero trocar aquilo ali por outro o que que eu posso fazer aqui ó enviador ponto canais de envio igual a uma lista que eu vou trocar aqui agora ou seja só na hora desse teste eu vou trocar aquele objeto por esse outro aqui tá deixa eu colocar um pes aqui senão ele vai reclamar pra caramba então se eu rodar agora os meus testes ó efetivamente ele ainda não tá passando por quê? porque eu não fiz o meu canal Mock cumprir o protocolo que um canal de e-mail tem que tem que cumprir aqui tá então eu preciso ter um enviar que receba aí então dois parâmetros então ctrl k ctrl q volta pra lá def enviar self destinatário mensagem esse Mock esse Mock aqui em princípio ele só precisa responder isso aqui pra funcionar eu vou até copiar é o Mock mais idiota que tem que é o quê? retorna o que ele tá esperando aqui embaixo então veja que agora eu não tenho mais o envio e aí eu posso fazer pelo terminal de novo igual eu fiz pelo Bash enviou a mensagem enviou a mensagem quando eu rodar aqui agora ele já não não faz aquilo mais então eu tenho o comportamento que eu queria concorda? tudo tranquilo aqui ó se eu comentar e rodar de novo ó veja enviando mensagem de verdade se eu injeto isso aqui chama injeção de dependência eu tô alterando aqui a dependência da minha classe ele efetivamente não envia o meu de verdade sim com certeza celular dame qualquer coisa dame beleza tranquilo até aqui galera só que aí é o seguinte além de testar o envio do spam às vezes você quer se certificar que o spam chamou corretamente o canal o mock com os parâmetros corretos por quê? porque do jeito que tá aqui se eu cometer uma cagada no spam deixa eu até cometer essa cagada aqui pra vocês verem se eu tiver com um erro aqui no meu spam por exemplo se o spam por acaso trocar vou cometer um erro que é muito comum trocar a ordem dos dos parâmetros se eu troco a ordem e roda os meus testes pumba continua passando por que continua passando? porque eu não usei pra nada no meu mock eu coloquei a mensagem assim então um outro teste que a gente costuma fazer quando utilizando o mock é o seguinte teste canal foi executado ou seja nesse caso aqui a gente vai querer começar com a mesma pegada só que agora eu vou precisar ter acesso a esse canal que de alguma forma eu preciso saber se esse canal foi executado então eu vou colocar ele aqui nessa variável canal vou colocar aqui pra baixo e agora o que eu quero me certificar é se o canal foi executado mas como é que eu vou me certificar? o mock no python também atua como spy? também tem se você procurar principalmente lá na documentação do mock você vai encontrar também essa característica do spy o Alisson como é que agora eu verifico se o método enviar foi chamado e com quais parâmetros? como é que você faria isso você que está aí no outro lado do canal vamos ver se vocês estão a riscos eu acho que eu já já tive eu já já usei essa abordagem aqui com alguém uma vez e aí talvez talvez eu acho que até com reversão talvez vocês lembrem aí então eu quero verificar se o método enviar foi executado como é que eu que eu faço isso aí e lembre-se por enquanto não estou utilizando a lib de mock eu só chamei canal mock aqui só sabe só pra mostrar o conceito sem precisar pra gente entender qual é o problema que a lib resolve o principal de tudo é quando você usa um framework qual é o problema que a lib resolve que é esse daqui acerte colored isso aí é porque você está acostumado você está mal acostumado né Alisson aqui eu não tenho acerte colored mas tudo bem vamos lá já que você quer um acerte colored seria alguma coisa assim acerte canal ponto colored justo então vamos colocar o que o o o Alisson ele que falou né então deu ruim já deu ruim em vários aqui não era pra ter deu ruim em vários não vamos ver o que aconteceu aqui control j cadê output o que que houve canal object no called mais o outro canal mock object has no attribute enviar eita mas que doideira eu ah eu fiz alguma cagada aqui sem querer deixa eu voltar isso aqui porque eu não esperava estar em dois dois testes não passando isso é só o último que é o não tem atributo called no canal mock trocar ou enviar seria uma opção mas assim qual que é a ideia do Alisson existe um atributo called na verdade a gente está falando em inglês né Alisson então vamos assim enviar foi chamado depois a gente coloca no inglês quando não tiver mais como então qual que é a ideia a ideia que tem um boleano chamado enviar foi chamado que será verdadeiro se enviar foi executado será falso caso contrário tá essa essa é a ideia então como é que eu faria isso o duro o duro é o lag né porque aí eu tenho que ficar uns 40 minutos aqui ó vou deixar pra vocês aqui e enquanto vocês fazem isso eu gostaria de fazer o seguinte canal foi executado e eu gostaria de ainda ainda além de saber se ele foi executado ou não eu gostaria de saber o seguinte quais são canal canal ponto enviar enviar argumentos eu quero saber se os argumentos com os quais o enviador foi chamado se ele é o seguinte eita faltou coisa aqui né porque faltou ele tem que enviar aqui mesmo se não é até bom que ó eu cometi uma cagada aqui no nesse teste que eu não chamei o enviador de spam efetivamente né eu tinha que chamar aqui tá então vou dar aqui um list ó faltou só antes de rodar os acertos rodar o envio do spam mesmo né então efetivar essa chamada né então vai ser isso aqui enviador pronto agora eu tô enviando mesmo mas tudo bem ainda não continua passando nada deixa eu ver aqui o que que houve agora qual qual foi o erro que eu cometi olha lá isso que eu acho cabuloso ele some com os testes ele some com os testes eu não sei erro discovery tests view output isso me mostra o output aí não enche o saco que eu quero saber qual foi o erro que você pegou agora ai do céu ctrl end syntax enviador de spam linha 34 qual foi a ah tá aqui eu quero me certificar que os argumentos que foram utilizados aqui vai ser o seguinte ele tem que passar o meu a minha mensagem como segundo parâmetro então vou colocar a mensagem aqui e ele tem que passar o destinatário como primeiro parâmetro que é o que eu quero saber aqui então vamos ver agora vamos rodar os testes bomba não funcionou aqui o que ele está falando não existe atributo enviar foi chamado deixa eu ver o que vocês escreveram aqui agora ficou interessante guarda o estado da execução do mock essa 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 é essa meu menino a galera já está chamando os métodos da mock eu ainda vou chegar lá ainda e o flag e o args para o segundo é o que eu disse acima então o que eu vou fazer aqui justamente o que o Alisson falou guardar o estado de execução qual é uma forma de fazer isso então vou fazer o seguinte ó cacete sai daí def dunder init self e aí eu vou começar assim ó self ponto qual foi o nome que eu dei lá enviar foi chamado no dunder init o método ainda não foi chamado logo false quando você construir esse objeto canal ele vai ser false agora se você executar o enviar eu vou fazer o que vou transformar o enviar em para true e aí eu efetivamente tenho o comportamento que eu queria roda os testes vamos ver lá ctrl j o que houve aqui quero output falta output sempre ó já mudou enviar argumentos então o que eu vou fazer posso criar aqui ó pegar aqui ó enviar argumentos vou criar essa tabela aqui e vamos rolar aqui um enviar argumentos de início não vai ter nenhum mas quando eu executar efetivamente aqui o método eu vou fazer o que eu vou pegar esse meu enviar argumentos vou criar uma lista onde eu digo que quem for aqui o destinatário e a mensagem então eu guardo o estado toda vez que eu executo enviar eu guardo todas as informações que eu preciso para o meu mock funcionar vamos rodar aqui para ver se aconteceu opa continua dando erro vamos observar só que qual que é o problema aqui o problema foi só a ordem que eu troquei de propósito que era o erro que eu falei aqui em cima o teste envio de spam ele só está vendo o output então ele não interessa qual é a ordem que você chamou os argumentos então o que eu vou fazer ah eu veria ah eu fiz uma cagadinha aqui né eu troquei a ordem que é muito comum fazer isso às vezes quando tem muito parâmetro em uma função então olha lá troquei a ordem consertei a minha implementação e aí os testes estão passando curtiram eu vou até comentar isso aqui olha eu dando ctrl k aqui oh papai vamos fazer aqui via terminal mesmo git status beleza então vai ser um git commit menos a e esse primeiro vai ser mock sem biblioteca só para os os fortes de espírito então já mandando o código pra lá tá então quem quiser só colocar aqui foi no plantão que eu criei então o código depois quem quiser investigar tá aí opa opa nossa eita porcaria ó o costume de não fazer as coisas por o que que eu ah git add todo mundo todo mundo deixa eu ver git status foi sim então git commit menos é nem precisava do menos a nesse caso né é incluídos arquivos de testes opa então então só pra confirmar ó primeiro commit tá lá tudo tranquilo até aqui minha gente exatamente então assim já imaginou se você tivesse que ficar fazendo esse código todo aqui essa desgraça toda aqui sempre que inferno que ia ser sua vida se tem 80 80 parâmetros já seria ruim mas isso ele chama vários métodos você vai ter que criar toda essa infraestrutura né e tem um comportamento aqui eu quero de alguma forma que você consiga criar um objeto que neste objeto possam ser chamados métodos que eu possa dizer o que que esses métodos retornam e que fique gravado de alguma forma o que que foi chamado nesses métodos quem é que resolve esse problema minha gente quem é quem é quem é é a biblioteca de bock é esse problema que ela resolve tá então ela começa aqui mostrando como é que funciona né ele fala do mock e do magic mock eu nunca eu nunca lembro qual é a diferença dos dois pra falar a verdade tá do mock e do magic mock eu nunca li uma hora eu teria que ler olha lá vamos até aproveitar por isso que eu coloquei na documentação oficial o magic mock é uma subclasse de mock com implementações padrão ah tá para os métodos mágicos você pode utilizar o magic mock sem ter que configurar os métodos mágicos você mesmo o consultor dos parâmetros tem o mesmo significado do mock se você passar o spec o spec sec ele vai só os métodos especiais então é para você mocar os métodos mágicos do poe ah agora entendi é por isso que eu quase quase nunca uso tá mas então quem é este objeto esse objeto maravilhoso essa biblioteca foi criado para isso então vamos dar uma olhada como é que funciona essa biblioteca vamos até aqui para o terminal eu não consigo rodar isso vamos aqui para o terminal vamos rodar até um ipython aqui ó maroto para a gente entender então from mock from mock import mock ah é que eu acho que é unit test ah unit test faltou unit test unit test unit test pronto então esse objeto é um objeto doidaraço esse mock tá porque olha só como ele funciona eu vou criar um mock aqui tá e concorda que não deve ter um método chamado enviar mensagem onde eu passe um renzo arroba python ponto pro ponto br ainda mais escrito em português não tem esse método nesse mock eles não previram mas olha o que acontece não acontece erro é muito louco isso é muito isso é lindo gente ou seja se você chamar mock ponto qualquer qualquer coisa ele ele não dá erro e o que é mais louco ele guarda o estado de de tudo que acontece então você consegue perguntar o seguinte mock o objeto que eu que eu vou chamar aqui de não chamado foi executado foi chamado aproveitando aí a deixa do alisson que que ele responde ó falso se eu por acaso executar o foi chamado o caller passa a retornar true então olha só que a magia negra já ganhei aí perguntar se métodos foram chamados mais do que isso você pode chamar alguns outros métodos como cal count ou seja quantas vezes ele foi chamado ou seja se eu executar de novo não chamado e perguntar o cal count ele vai te responder que é o 2 e aí esses essa mágica qual que é a ideia tudo que você chamar ele não vai dar erro tá ele não vai dar erro e qual que é a sacada aqui ele ainda te fornece métodos de acerção sobre as chamadas sobre os parâmetros por exemplo ao enviar mensagem eu chamei com o Renzo e uma vez só então ele já possui os métodos marotos por exemplo como o assert called once with então o que que é isso se certifique que este método foi chamado uma vez com quais parâmetros vou colocar um vazio aqui pra gente ver o que vai acontecer olha lá olha o que ele tá falando eu esperava que esse objeto ele dá um assertion error justamente porque isso aqui vai ser tratado pelo teu framework de testes eu esperava que ele fosse chamado uma vez mas não foi chamado nenhuma na verdade olha lá como eu errei o nome do método inclusive não foi chamado nenhuma e ele tá certo então esse é o problema do mock inclusive quando eu erro ele e eu errei aqui agora né cadê o mock não na verdade eu esqueci de passar eu escrevi errado mesmo aqui o enviar mensagem mas quem eu tinha que perguntar pelo assert called once with era esse cara aqui ou seja esse método que tá aí foi chamado uma vez com o parâmetro email hands python pro assert called once ah faltou o if então olha lá ele não fala nada por quê? porque deu certo é o padrão de linha de comando se ele não fala nada que deu tudo certo agora se eu tiro um o olha lá ele fala assertion error eu esperava ser chamado com henzo arroba python ponto pro não henzo arroba python ponto pr quando li isso pela primeira vez foi fantástico pena que foi com java na realidade wallison se eu olho agora pra biblioteca de mock eu sei o que tá sendo feito no python eu eu tenderia a entender o que ele tá fazendo ali com com dunder get item e tal agora fazer essa lib no java aí sim é sinistro porque criar classes em tempo de execução no java é uma parada tensa tá e aí o que que acontece tá às vezes por exemplo eu vou querer fazer o que eu vou querer usar o meu mock né então vamos lá pra que que a gente deu essa volta aqui vamos agora reimplementar o nosso teste com a mesma coisinha só que agora utilizando o que a gente sabe da biblioteca eu agora não consigo voltar ctrl j né pronto então em vez de ter que escrever isso aqui tudo olha como fica o meu mock agora aqui simplesmente eu vou fazer o seguinte ó aliás aqui eu tenho que importar então antes de tudo from unit test ponto mock import mock então olha só o que que eu vou fazer aqui agora simplesmente vou trocar aqui meu teste para mock e ele recebe um parâmetro que é o return value que é o que eu quero que ele retorne ou seja quando o na verdade este daqui eu tenho que lembrar este mock aqui vai ser o objeto que representa o meu canal dentro dele vai ter um enviar qual que era o nome? eu até esqueci era enviar só eu acho né cadê 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 enviar então control k control q então o que que eu vou fazer enviar ponto return value ou seja quando executar o método enviar aqui o que que eu quero que ele faça é aqui ficou ficou ruim peraí vamos consertar aqui assim vai ser canal igual ao mock e aí aqui vai ser canal igual canal ponto enviar o retorno quando você chama eu não mostrei isso na verdade eu estou usando e não mostrei deixa eu deixa eu voltar aqui ó pra cá o que que acontece se eu pegar por exemplo o meu mock que está aqui definido ponto retorno eu vou chamar aqui a função retorno ponto return value e eu falo que é o alisson o que que acontece se eu executar o retorno ele vai efetivamente retornar o que eu coloquei como atributo return value então é isso que eu estou fazendo aqui ó respeitando a assinatura eu criei um canal e eu disse o seguinte quando chamar o enviar retorne este valor aqui tá vamos rodar os testes para ver o que acontece eu acho que tem que falhar o último pelo menos vamos ver o que aconteceu aqui em algum momento deu algum pau ah aqui faltou colocar também o canal então não ia passar mesmo ele colocou aqui dentro eu quero canal dentro executa todos vamos ver o que que aconteceu olha lá passou esse daqui esse daqui não está passando porque ainda não tem o mock então o que eu vou fazer vou pegar o mock e aqui eu não estou testando o retorno então veja com essa maneira aqui você só faz no mock o que é necessário então em vez de usar aqui o foi chamado e quais foram os argumentos e etc o que eu vou fazer aqui simplesmente vou fazer vou utilizar lá o método do próprio mock isso aqui vai ficar simplificado para canal ponto mock canal ponto enviar ponto assert called once with e aí eu passo quem são os parâmetros na ordem que eles deveriam ser chamados então aquele código todo que eu fiz antes vamos ver se ele passou passou tudo fica sendo substituído por isso aqui muito menos código ou não gente olha só duas linhas aqui que deu um pouquinho mais de trabalho mas também duas linhas beleza deixa eu ver o que tem mais aqui eu quero já dar uma comitada nisso aqui cadê 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 o terminal de bash git status git commit menos a teste implementado com lib mock deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui enquanto o sistema faz o push lá pro repositório sim Alisson não só uma porrada de coisa com reflection como se eu não me engano às vezes você tem até que manipular bytecode com a biblioteca ASM lá porque criar classes em tempo de execução em Java é um troço que eles querem evitar a todo custo porque afinal de contas o programador é um responsável ele não pode ter todo esse poder em Java a gente é criado como ela é tratada como criança então o compilador pode criar classe mas a gente não mas enfim entendido até aqui que vezão tá atendendo aí só que aí tem uma parada que é bem apesar que nesse caso a gente até pega mas por exemplo se por acaso o meu enviador de spam chamar um troço que não existe por exemplo se eu chamar aqui canal troço troço que não existe vou rodar os meus testes eita não era para ter passado não deixa eu ver porque passou um aqui que agora eu fiquei bolado não era para passar esse outro aqui não ah não eu fiz alguma cagada de escrever aqui em algum teste errado então vamos corrigir aqui não foi não sei por que que eu fico digitando essas coisas vamos rodar tudo opa o que houve continuou errado a moque o que houve roda de novo todos os testes e ainda tá ruim o que houve Renzo se liga get full if use menos v o que houve enviar spam se liga eita mas o que houve aqui pelo menos antes eu entendi que estava passando tudo deixa eu desfazer a caquinha que eu fiz aqui ó eu vou desfazer isso aqui tudo em princípio estava opa isso aqui vou rodar os testes de novo ué um não passou eu que então não tinha verificado a razão o que houve at index diff zero blá 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 era para ele retornar o destinatário e esse cara aqui mas o que houve destinatário e a mensagem deixa eu ver que besteira que eu fiz destinatário e a mensagem está sendo chamado no teste e o que ele está falhando é qual deixa eu rodar só esse cara aqui é realmente esse né deixa eu ver só esse aqui é esse aqui que está falhando Renzo se liga que tem plantão blá 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 enviar enviar spam coloquei o canal aqui agora eu que estou viajando será que eu mudei alguma fiz alguma cagada aqui renzo arroba e-mail ponto com Renzo se liga que tem plantão python pro Renzo se liga tem renzo arroba python pro ponto com isso eu não entendi o porquê que deu errado aí vai um debug né minha gente aí vai um debugzinho pra gente entender o que que está acontecendo porque agora eu não sei se vocês viram qual foi o erro eu não vi python file oi passou steppin to play steppover continue f5 por que ele não para o meu workpoint oi tá dando um erro antes de chegar lá será run in the bug python file ah tá porque eu não eu não tô rodando o teste né tem que rodar o teste em modo e é mesmo eu nunca fiz isso como é que eu rodo o teste em modo debug opa eu escrevi alguma cagadinha foi isso cadê 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 e o pior que eu não vi eu editando isso ah tá aqui muito obrigado Ramiro Ramiro é o cara vamos rodar aqui não isso eu quero rodar agora cadê os testes 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 rode todos pronto perdão eu não vi eu editando e fazendo essas essas cagadinhas aí não tá mas enfim o problema do mock é o seguinte é que do jeito que tá é que se você vem aqui e e executa um troço que é um alguma coisa aqui ó e eu rodo os testes não falhou por que que não falhou gente e se eu colocar esse código em produção ia dar merda ah o lado do play é o rodar o teste com o debug deixa eu deixa eu já tentando aqui enquanto vocês me respondem ah debug test aqui também pode ser por aqui né debug test se fosse por aqui ele ia funcionar ah aí sim aí dá pra brincar maravilha obrigado obrigado Herbert mas por que que eu escrevi troço e não deu pau gente porque é assim que o mock funciona você pode chamar qualquer coisa então você chamou troço o problema é seu certo e aí o mock é lindo por que porque você consegue passar uma especificação pro mock que pode ser uma função ou uma classe então ou um objeto ou uma classe então por exemplo eu tenho lá o meu canal de e-mail que é a minha base que eu tenho então eu posso dizer assim ó ô filho você que é o mock aí faz o seguinte utiliza a especificação definida nessa classe aqui ó canal de e-mail o que que ele vai fazer assim ele vai falar ó aliás vamos rodar o teste vamos descobrir o que que ele vai fazer assim pra que que serve o spec bomba ó deu um erro aqui vamos observar o que que é output o que que ele falou mock object has no attribute troço por que? porque agora ele vai respeitar o protocolo da classe ou o objeto que você passou como parâmetro então como o canal não tem o método troço ele dá erro então aí você se você utilizar o spec ele vai te defender contra esse tipo de erro aqui que pode acontecer quando você está utilizando o mock ó então agora ele passa a funcionar vamos comitar este aqui git commit menos a teste implementado usando spec tranquilo isso aqui ficou legal aí gostou rive daqui da brincadeira com mock apesar que eu acho que aqui talvez potencialmente não teria muita novidade aqui pra você né o que que esse bagulho tá vermelho aqui eu não sei também será que ele não tá no controle de versão git status não tá tudo aqui não sei o que quer dizer isso aqui vermelho não sei o que quer dizer esse bagulho vermelho aí não não sei não sei qual é a semântica de ter um no pipe arm quando tem algo vermelho que não está no controle de versão aqui eu não sei exatamente então ele simula tudo aí da sua interface pra gente finalizar com a brincadeira de mock tem um bagulho que é sinistro que é o seguinte ó que volta e meia também me perguntam então vou deixar aqui gravado pra toda hora que alguém me perguntar como é que teste input eu vou falar vai aqui filho vem comigo que você brilha então como é que funciona aqui a parada ó vamos vamos criar aqui um teste com input de dados esse aqui vai ser mais simplão tá ou não não sei vamos descobrir aqui e aí eu tenho o meu o meu sei lá novo novo arquivo onde eu vou chamar assim de sim ou não pips e aí eu vou eu vou até é eu vou deixar assim qual que é a brincadeira do meu sim ou não eu vou eu vou eu nem vou usar TDD pra mostrar pra vocês qual que é o problema tá vamos supor por exemplo alguém já me falou assim ó como é que eu faço pra eu pedir input pro usuário e se ele digitar alguma coisa que eu não espero eu repito é uma coisa comum pra gente trabalhando com input porque o usuário vai colocar input cagado não tem jeito ser humano vai errar todos nós seres humanos vamos inputar coisas erradas não tem jeito então vamos vamos criar aqui a a vamos escrever assim ó def é obter resposta sim ou não ou vou colocar até assim ó s ou n só pra eu ter que digitar menos tá então qual que é a ideia dessa dessa biblioteca simples aqui você vai fazer o seguinte né eu vou vou ter uma uma entrada do usuário tá que por enquanto eu vou deixar assim e a brincadeira vai ser o seguinte enquanto a minha entrada não está dentro do conjunto formado formado por sim ou não eu vou perguntar o input para o usuário então input sim digite s para sim 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 e n para não dois pontos então vou jogar a entrada aqui e aí eu tenho um código que não vai sair daqui enquanto o usuário não digitar sim ou não inclusive pra ficar pra facilitar a vida do usuário pelo menos vamos colocar pra um lowercase então a ideia é o que enquanto eu não digitar s ou n ele repete e pede de novo então vai de novo até você retornar o sim ou não tá e e aí por exemplo você você vai ter aqui algum tipo de saída vamos chamar aqui um def executar um programa qualquer tá que que vai ser assim também uma entrada do usuário que vai ser sim ou não e aí eu vou fazer o que obter resposta sim ou não tá então eu vou fazer dessa forma aqui e este aqui eu poderia até fazer num while true então há um bom uso de while true que é um fica executando um comando enquanto aqui é digite né digito ficou horrível então vai ser assim digite e aí eu vou mandar aqui um print pra ele que vai ser o seguinte print para encerrar o programa aliás vai ser assim uma pergunta você quer encerrar o programa vai pegar a entrada se a minha entrada for igual a s eu saio desse while caso contrário fico aí também eternamente então loops infinitos brincadeiras de loops infinitos pra testar isso aqui vamos fazer lá a cadeia tinha acho que um control j como é que era alt j eu não lembro isso era no pipe arm alt j eu não sei como é que faz amém opa maravilha ou de snippet pra pra ajudar então vai ser assim eu vou ter um executar tá e como é que isso aqui funciona vamos rodar no terminal pra ver o que acontece quando a pessoa tá testando o arquivinho dela como é que ela testa o que que ela faz opa era pra ele ter parado no input ali você quer encerrar o programa ah tá se não executei tá dando até ruim aqui tem que dar um control c aqui pra ele parar porque eu não executei e aí não vai ter jeito mesmo então vamos rodar de novo agora sim ó lá você quer encerrar o programa se eu digitar qualquer coisa diferente vai ter opa não aqui em cima mas aqui embaixo se eu digitar qualquer coisa diferente de sim ou não ele continua perguntando até que eu coloco um não n ele vai sair mas ele vai perguntar de novo você quer encerrar o programa então ele fica aqui ó quer encerrar quer encerrar quando eu coloco o s pumba ele dá o break e aí ele para de executar o programa beleza deixa eu ver o que que a galera tá falando aqui acho que não dá para mocar tem que encapsular o input numa função própria é o input eu acho que também não vai dar porque ele é é verdade o input vai dar ruim mas não tem problema a gente trata aí com esses problemas vamos tratar vamos tentar tratar com alguns deles tá e aí a gente vai resolvendo conforme o problema for aparecendo qual que é o problema para eu testar a minha função executar quais são os problemas aqui galera quais são os problemas galera fica postando a resposta olha lá o header te dando spoiler que sacanagem falta de respeito rapaz brincadeira e eu escrevi o código todo dentro do teste com o input deixa eu na realidade deixar aqui dentro do sim ou não aqui no teste com o input vai ficar o teste então a minha ideia é o que? é o teste executar como é que eu vou conseguir qual que é o problema de eu tentar testar o executar aqui nessa hora né então import sim é brincadeira na verdade brincadeira mock from brincadeira mock import sim ou não e aí o problema é o seguinte eu quero testar o sim ou não ponto executar qual que é o problema disso aqui gente? dois pontos foi vamos ver como é que ficaram os testes enquanto vocês me respondem quais são os problemas vamos rodar todo mundo ué ele não descobriu mais por que? coloquei o teste com o input deixa eu dar um achou vamos dar um play aqui o que acontece? teste infinito nem sei por que nem sei qual foi o erro que ele deu aí cadê? output test log até está sendo inteligente aí eu erro primeiro que aqui eu tentei pegado então ele já está me falando você tentou pegar algo da entrada padrão deu ruim não vai acontecer para você não vai rolar tá? então o que que a gente vai ter que fazer? a gente primeiro não pode utilizar o input de alguma forma a gente tem que trocar o input por outra coisa e aí como é que a gente vai tentar? eu nem sei se isso funciona se não funcionava eu vou para o caminho do Alisson porque eu também nunca fiz então porque em geral eu não faço nada pegando input do terminal mas vamos testar aqui vem uma brilhante coisa sobre o Python em Python tudo é um objeto tudo absolutamente tudo em Python é um objeto se alguém te perguntar o que que é isso em Python e você responder é um objeto necessariamente você está certo tá? e o que que eu quero dizer com isso inclusive os módulos que você importa são objetos se eu colocar o breakpoint aqui você pode investigar quem são os atributos então na prática quando ele está utilizando aqui o input ele na realidade está acessando um atributo escondido que na realidade é um atributo digamos global embutido que é a função input então o que que eu vou tentar fazer? eu vou tentar usar isso em meu favor teste executar com sim se eu tenho teste de execução com sim qual que é a sacada? eu vou querer ver impresso na tela no meu print eu vou querer ver impresso na tela só algum nem vou falar ainda do impresso na tela acho que só o terminar aqui já é o suficiente inclusive seria bom vamos fazer o seguinte s e aqui no executar eu vou dar um return true sei lá porque só pra ter um retorno só pra gente poder efetivamente escrever assim acerte e colocar esse negócio aqui eu quero me certificar que isso aqui vai retornar verdadeiro então qual que é a sacada? pra eu retornar e conseguir terminar a minha execução basicamente quando eu executar a função input eu devo retornar o valor s se eu fizer isso eu vou conseguir terminar a execução e rodar o meu teste concordam? então o que eu vou fazer aqui vou tentar fazer dessa forma input até me trouxe aqui input vamos ver se funciona vou trocar por uma outra função qualquer def retor é vou colocar sim recebe uma mensagem qualquer que não me interessa qual é também nesse momento e que retorne a letra s e aí o que eu vou fazer? eu vou trocar o input pela minha função sim pelo jeito está me dando um erro pelo jeito eu vou ter que dar um jeitinho nisso mas a gente dá aqui vamos ver o que ele está reclamando nem sei o que ele está reclamando vamos ver aqui teste com input vamos rodar olha lá funcionou hein aí o Alisson descobrimos que você pode sobrescrever o input mesmo ela sendo embutido então funcionou aqui gente ele está efetivamente executando aqui vou colocar o breakpoint aqui rodar em modo debug era para ele estar parado ele parou? está parado? ah não coloquei o breakpoint o breakpoint é aqui na realidade uai f5 eu não entendi o que ele fez aqui debug test olha lá então ele executou o meu sim que estava aqui beleza? aí o que eu vou fazer? vou executar um outro teste aqui que vai ser por exemplo para o não sei lá e outra coisa eu poderia também dar uma testada no que está acontecendo no meio da executar por exemplo o que o print roda? como é que o print foi executado? quantas vezes? quais foram as chamadas? então dá para a gente se perguntar aqui o que aconteceu com o print é uma outra forma de testar também ou quantas vezes foi chamado aqui essa chamada também com o input digite igual a s que é uma coisa que a gente vai fazer também mas vamos vamos fazer o seguinte vamos começar com o print então se eu for escrever a minha a minha função print essa daqui daria um trabalho para fazer na munheca então eu vou fazer o que? vou fazer o seguinte teste executar com s eu vou fazer o seguinte def teste e executar com não só que aqui eu vou fazer o seguinte eu quero trocar o print por uma outra coisa só que agora eu vou chamar o que aqui? vou chamar o print mock print mock por quê? porque a gente já conhece lá do unit test que isso aqui facilita a nossa vida então from unit test é from unit test ponto mock import mock é mock com maiúsculo né mock com maiúsculo aí a gente pode então construir o nosso objeto mock aqui e aí o que a gente vai fazer antes de começar a execução do jeito que está aqui embaixo a gente vai mocar o a gente vai mocar o aqui essa daqui só que na realidade essa daqui tem que ser o não né só que depois a gente simplifica usando mock vamos colocar aqui o não esse aqui retorna não e vai dar uma merda danada mas a gente conserta aqui daqui a pouquinho é bom que a gente brinca um pouquinho com o mock então esse aqui vai ter o não já troquei então o não pela função ali em cima vou trocar também o que aqui? vou trocar a função print também print vai virar uma função e que função que vai ser essa vai ser o meu print mock pra eu entender o que que foi executado aqui então eu vou pegar o meu print mock por exemplo ele tem eu acho que era calls não sei se é call list call args call call args list call args call alguma coisa eu não lembro method calls eu acho que é isso aqui deixa eu colocar um assert aqui só que aqui já tem um problema né aqui já tem um probleminha se eu rodar isso aqui agora vamos dar uma pesquisada aí por todo mundo por todos os testes o meu executar com sim continua passando agora e o meu executar com não já deve ter dado ruim aí method not found não isso aqui é outra coisa output test log o que que tá acontecendo olha lá method calls então tem alguma coisa aqui que deu errado aqui tem uma lista vazia ah tá method calls eu não lembro se é method calls eu não lembro agora como é que como é que eu eu pego as chamadas eu sempre esqueço aqui qual que é o método calls mock calls será que são mock calls vamos ler aqui na doc papapá full o patch a gente vai ver agora o que a gente tá vendo agora tem um assert called once tem um métodozinho que ele é bem bacana que ele deixa você tem um objeto do tipo call que é lindo mock class assert call and win has calls reset mock no add spec attach mock call call count return value side effect eu acho que era um assert todos os argumentos mas não é isso que eu quero args list method calls o que ele faz aqui chamou o método método o atributo eu não entendi isso aqui method calls mock calls record all calls to the mock object eu acho que é esse deixa eu ver aqui mock calls mock first beleza mock call second mock call o resultado o resultado aqui é um mock expected igual a call isso aqui first e etc call init mock calls igual a é isso mesmo então mock calls que a gente quer aqui então eu quero pegar quais foram as chamadas os mock calls quais foram todas as chamadas de mock pra print que é o que eu quero contar e no ii passou nossa passou deu ruim ele retorna não e ele ficaria em um loop infinito não era para passar não agora eu fiquei bolado não sei o que aconteceu aqui ou talvez 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 não deixa eu ver aqui tem uma coisa eu não sei ah tá porque eu eu queria ver o side effect deixa eu rodar os dois aqui pra ver se ele vai dar merda olha não deu merda não alguma coisa está bem esquisita aqui então ah tá se eu não chamar o executar aí não tem como né gente aí não tem magia negra que faça esse teste falhar mesmo porque eu não fiz nada vamos executar aqui com o não o não olha lá porque que ele nunca para loop infinito né então esse mock aqui né que a gente vai trocar por um mock aqui já já esse mock aqui ele tá meio esquisito ele não é exatamente um return value né a chamada do input ele tem que fazer o que ele tem que retornar o valor dependendo dependendo de alguma coisa quando ele executar a primeira vez ele retorna um s mas na segunda ele retorna um não né pra eu poder inclusive contar pelo número de prints quantas vezes isso aqui foi impresso então qual que é a ideia aqui ó vou até fazer aqui gambiarrado mesmo vou colocar um global executado igual false apesar que não vamos já fazer com com o bendito o bendito do mock mesmo peraí que ele tem um side effect que serve pra isso ou seja não é simplesmente um return value por quê? porque dependendo do que for chamado eu quero retornar um valor específico olha lá side effect isso aqui pode ser chamado com uma função para ser chamada ou um iterable ou com uma exceção ou uma classe de uma exceção quando você quer lançar erro então olha só como é que funciona aqui ó ele passa o side effect pro mock o side effect aqui como uma exceção quando você chama o mock ele lança a exceção que você passou como objeto se você passa uma sequência ele retorna na medida em que você você chama o mock a primeira vez ele retorna 3 que é esse valor que está aqui na segunda ele retorna 2 na terceira ele retorna 1 então olha só que maravilha que é isso porque aí o que eu vou fazer eu vou pegar o meu input aqui eu vou mudar pra também um mock só que um mock que tem side effect qual que é o side effect dele eu quero que seja retornado um iterável que retorne primeiramente não depois sim apesar que ficar com o ns assim eu acho que deixa as pessoas confusas então vou colocar primeiro retorne não depois sim vai daí então esse daqui vai retornar um não depois sim vamos ver se isso já resolve os nossos problemas cadê, cadê, cadê cadê, cadê, cadê ó maravilha já deu erro já não entrou no loop infinito e já dá pra ver aqui que o meu mock calls deve ser a razão dele ter falhado caceta control end já pro final olha lá o lado da esquerda contém dois itens a mais que o lado da direita então o que que eu quero perguntar agora aqui pra biblioteca de mock eu quero perguntar quantas vezes ela imprimiu as coisas veja aqui ó você quer que o programa acabe que foi a primeira pergunta né você quer que o programa que o programa acabe eu nem sei eu nem sei deixa eu ver dois só ó primeiro item extra deveria ter uma chamada ó call para isso aqui essa deveria ser a primeira chamada e qual que é a coisa bacana que o mock também dá ele te dá um objeto chamado call que representa uma chamada então quando eu chamo esse mock calls aqui eu quero tô dizendo assim pra ele ó a primeira chamada que você tem que ter chamado e faz sentido se a gente olhar porque ó a primeira coisa que é que é printar que é executar aqui ó você quer encerrar o programa certo quando eu faço isso vamos executar aqui o teste novamente e ver qual é o resultado aqui embaixo olha lá já melhorou a resposta o lado da esquerda possui um item a mais que é o do print porque ele foi impresso duas vezes né porque porque eu coloco primeiro não ele vai repetir aquilo de novo então se ele vai repetir eu vou ter o que vou ter duas chamadas pra aquele objeto então o que que eu vou fazer aqui ó tem que ter essa chamada aqui duas vezes é alt shift pra baixo pronto duas vezes vamos rodar aqui o teste olha lá funcionou eu vi que ele rodou duas vezes e aí eu poderia utilizar aqui tudo isso que eu fiz aqui ó esse aqui eu troquei pelo sim pode continuar aí agora eu poderia utilizar o printmoc cadê 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 printmoc posso usar a mesma lógica aqui embaixo printmoc printmoc vou mocar aqui também assim eu não vou ter o efeito desejado vou deixar vocês vocês verem um troço bem interessante aqui vamos ver o que que acontece ó eu vou nesse momento eu vou chamar o que eu espero aqui embaixo ó você quer encerrar o programa tá vou deixar assim por enquanto e é bizarro por quê? porque aqui embaixo eu não moquei eu não eu não moquei o print calls aqui tá eu posso de repente até fazer isso aqui ó pega aí a minha print e se certifique de que ela foi executada esse tanto de vezes por que que isso aqui é meio bizarro deixa eu dar um play ó vamos ver o erro vamos ver vamos ver esse primeiro erro eu tô executando todos os testes do test input vamos ver o que que veio de mensagem de erro aqui embaixo olha lá o lado esquerdo contém um item a mais aí você fala uai eu esperava um erro mais bizarro aqui mas ele me respondeu falando que o lado esquerdo tem um troço a mais bacana então vamos executar o teste que tá dando o erro vamos executar aí vamos ver qual é a mensagem de erro uai aí ele tá falando que o meu módulo sim ou não não tem atributo print por que que mudou a mensagem? ó quando eu executo só um teste ele me dá essa informação falando olha o seu módulo sim ou não não tem um atributo print que é o que eu tô tentando acessar aqui agora se eu executo todos ele muda a mensagem e aí ele fala que o lado esquerdo tem mais uma chamada do que o lado direito e vou dar uma pista ainda quer ver eu fazer esse teste passar ó que bonito passou 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 eu repeti pra 3 que é o que ele tá reclamando funcionou ah então deixa eu ver vou rodar de novo só esse ah não mas agora ele falha o que que tá acontecendo aqui? o que que está acontecendo aqui? o que que está acontecendo aqui? alguém? encontra? vocês entenderam? ó eu rodo só um teste ele falha mas se eu rodo todos agora ele passa ó que maravilha esse é um dos piores testes que tem porque ficou mocado então qual é o problema? o ideal é que os seus testes sejam isolados quando a gente brincou de alterar as funções aqui do jeito que elas estão desta forma quando a gente brincou de alterar aqui o problema foi quando eu executo os dois como o n vem antes do s e o pi testes executa em ordem alfabética ele executa isso aqui primeiro significa que eu alterei o print pra esse mock que tá aqui significa que quando ele vai executar de novo aqui embaixo o print é o que é esse mock daqui de cima é não é que ele fez pro módulo inteiro é que o módulo é um objeto um singleton certo? o módulo ele é ele é carregado na memória uma vez só então se eu altero um atributo dele eu altero pra o singleton como um todo e aí ferrou porque você não está tendo o que se chama de isolamento no teste como é que a gente poderia consertar este problema? uma forma seria assim faz o seguinte quando terminar aqui o teste pega o meu sim ou não e retorna o print pro que ele era originalmente vamos rodar? ó rodo os dois falha rodo ele falha e de preferência com o mesmo erro que eu quero isolamento tá? olha lá beleza? esse erro quando eu rodo sozinho e o mesmo erro quando eu rodo em conjunto beleza? isolamento ou seja quando você está mocando bibliotecas você precisa fazer se você estiver utilizando o unit test você vai ter que utilizar o chamado patch o que é o patch? ele vai fazer justamente o trabalho que a gente fez aqui que é o seguinte troca essa biblioteca por outra coisa e depois retorne pro que estava lá originalmente senão vai dar problema tá? é isso que o patch entrega pra gente agora se você está utilizando o o patch qual é a minha recomendação? o ppm install pytest mock ele é um wrapperzinho fino que te retorna um mocker um mocker object pra você fazer o patch de maneira mais mais prática aí tá? então como é que funciona aqui o mocker neste caso o que a gente vai fazer eu em vez de eu ter que fazer isso aqui e voltar com um print então eu vou fazer o seguinte mocker eu ganho com o pytest mocker essa fixture aqui que é o mocker e aí o que ele me permite fazer? ele me permite fazer o seguinte em vez de eu ter que desfazer aqui no final e ainda tem alguns problemas tá? por exemplo se a minha acerção der erro essa linha aqui nunca é executada e aí você não desfez o que você o que eu queria fazer então pra fazer isso da maneira correta com a lib como é que você faz? a gente vai utilizar o mocker e aí você passa pra ele o endereço do elemento que você efetivamente quer mocar que no nosso caso aqui vai ser o endereço completo brincadeira com mock que é o meu pacote aqui ponto sim ou não ponto ponto print que é o que eu quero efetivamente mocar certo? então esse é o meu print mock e inclusive eu não devia ter cadê print mock ah tá aqui deixa eu na verdade trocar aqui em cima e deixar o print mock ali embaixo então print mock então esse mock ele vai fazer isso pra gente de forma que eu não preciso deixar aqui embaixo eu não sei se funciona com print porque eu nunca tinha testado antes vamos fazer essa descoberta aqui agora pra ver o que acontece opa deu ruim o que deu ruim aqui qual foi a mensagem do teste com não vamos rodar só o teste com um não aqui eu não sei se ele funciona com print talvez não output test log brincadeira com mock ponto sim ou não ponto print type erro mock fixture object is not callable hum será que o print também dá ruim isso eu nunca fiz python how to how to mock print ah build in olha o patch como é que tem que estar tem que estar no build in será que é isso mesmo sys std out new callable of course you can use the follow pat builtins ponto print sei lá que funciona então eu tenho que ir direto no print porque ele é um build in é isso mesmo vamos ver essa eu não conhecia porque também não costumo utilizar print onde é que eu estava built in print vamos opa vou dar aqui ver qual que é a mensagem de erro mock fixture object is not callable que bizarro ah perdão 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 volta esqueci de chamar o patch que é o raio do objeto é realmente você não conhecia porque ela não existe Herbert então ah o sérbio já está falhando olha aí funcionou do jeito que eu queria então o patch já faz a brincadeira tanto é que se eu rodar todos olha lá o que está acontecendo bomba o cara daqui já vai embora ele continua falhando pela mesma razão no python test log ele vai falar o call não é o esperado e aí o que você poderia fazer você poderia ou colocar isso aqui numa fixture direto ou muitas vezes eu faço isso faço isso aqui quer ver def assim arroba fixture pai teste ponto fixture e aí eu tenho que dar um import pai teste aqui em cima e aí eu vou criar o def print mock o que que isso aqui vai fazer vai justamente me retornar isso que está aqui em cima vamos refatorando aqui aos poucos dois pontos return o pet daquilo ali aí isso aqui eu tiro já no o mocker daqui eu tiro também ele vira o print mock só não posso esquecer de declarar o mocker aqui em cima e aí vamos rodar novamente o teste com input ó continua passando com o não beleza e aí eu poderia ter o sim ou não também aí na brincadeira né então eu poderia pegar o input aqui e também mocker da mesma forma então olha lá pego esse cara aqui duplico vou ter o input mock no caso vai substituir o input e aí aqui eu vou ter o que vou ter print mock o input mock onde o meu input mock ponto side effect porque veja bem o input pode acontecer o mesmo problema que tinha antes tá então eu venho aqui ó coloca aqui o side effect dele pra ser esse iterável e aí as coisas espero que continuem funcionando ah eu inclusive posso tirar isso aqui agora não é mais necessário porque eu já tô conseguindo mocker então vamos rodar aqui os testes de novo pra ver se continua funcionando beleza ó meu teste com não funcionou veja como já caiu um pouco aqui o nível do código né e agora eu posso o que ó posso pegar usar aqui o meu input e o meu print que são as minhas fixtures não preciso mais fazer aqui o consim posso simplesmente pegar o meu input mock ponto return value igual a s então aí ó eu elimino a necessidade de criar a função aqui olha lá s ele vai executar aqui o não executar e eu ainda posso chamar só que agora o três vezes vai dar pau porque o print só foi chamado duas aliás aqui nesse de baixo ele só é chamado uma porque você já retorna o s automaticamente e eu não dou o loop então eu só escrevo uma vez se você quer encerrar o programa e aí os testes passam beleza galera river era nesse nível não sei se o river tá aí ainda nossa temos três isso também durou pra caramba aqui né isso aqui assunto duas horas de live não esperava tudo isso beleza galera destruímos aí o assunto mock assim é bem interessante vimos o que é mais importante daqui você entender pra que aquela biblioteca serve que é pra substituir elementos por outros você entender que o objeto mock aceita qualquer método e você pode limitar isso utilizando o spec e o patch serve pra você substituir bibliotecas inteiras então o patch resolve uma porrada de problema você viu tudo que não é determinístico dentro do seu programa você pode substituir utilizando o patch então vai colocar input usa o patch vai ter print usa o patch vai ter uma função aleatória usa o patch pra você substituir por algo que você tenha controle vai fazer uma chamada numa API o mock ainda é legal dá pra você fazer o patch mas aí você pode utilizar biblioteca responses mas tudo que é não determinístico que depende de outras coisas você pode substituir na hora do teste por um mock assim você isola o teste e vai testar apenas a porção do código que interessa usei assim para mocar o input justo também justo também Herbert só que aí em vez de colocar o lambda você poderia só colocar o return value igual a y seria outra opção também tanto faz na realidade mas você poderia colocar o return value igual a y no Volvo não voltou isso não voltou a função original usei com unit test é um pouco diferente usa decorator a merda então a merda do unit test porque que eu gosto mais de utilizar a mock porque a merda é que você tem que entender lá daquela nossa aula do decorator ajuda a explicar a forma que o decorator funciona quer ver ele até fala aqui o problema é quando você usa um patch com outro quer ver eu quero um patch com outro cadê patch object patch dict tem patch pra caceta só que eu queria um patch é esse daqui é um patch múltiplo pra você evitar de colocar muitos mas o ruim é quando você isso aqui tá vendo se tem um patch com outro você tem que lembrar que esse decorator vai alterar então esse daqui é o que vai substituir esse aqui é o thing que é o que tá aqui esse daqui é o other o other é esse daqui de fora então esse mais a direita é o primeiro que tá aqui então você tem que ficar decorando a ordem e se você utiliza o mock não interessa você não tem ordem aqui tá você pode só chamar os seus mocks aqui patch 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 várias vezes não interessa a ordem que vai tá ele vai ser uma convenção por nome e aí você não tem esse problema ah não tá na minha maravilha qual que é o problema do patch voltando quando a gente utiliza como decorator dentro do unit test você tem que fazer essa conta aqui o primeiro o primeiro você tem que ir de baixo pra cima então esse que tá aqui na realidade vai ser esse que está aqui ó esse order aqui e esse thing que está aqui é esse que está aqui em cima então é nessa ordem é de baixo pra cima por quê? porque é como funciona um decorator a gente viu isso lá na aula de decorators então assim você pode trabalhar também até com a versão que é o e isso na prática é o que faz o mocker só que com o mocker você pode colocar em qualquer ordem você chama só o mock patch e você vai mocar de acordo com o que veja aqui eu declarei o input mock não interessa se era o primeiro direito pelo nome eu sei quem é a fixture e não por uma posição que você tem que entender como é que funciona aqui o seu patch sim coisas acontecem na live é isso aí beleza galera bom era isso que tinha pra falar hoje espero que vocês tenham curtido espero que o riverzão que tinha pedido a live que tenha ficado acho que ele estava mais curioso com o nível de spec quem quiser você guerreiro que viu até agora ou guerreira que viu até agora essa gravação se você estiver vendo na gravação quiser fazer o curso de python grátis o link está aqui na descrição e eu tenho eu tenho aqui esse tópico onde eu falei qual era o que eu ia fazer hoje a galera mandou a sugestão ah faltou só um mock de um raise error mas o raise error assim é tão simples que está lá no side effect sabe ó side effect esse daqui é tão bobinho side effect cadê o side effect cadê ele side effect cadê ele side 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 control abs ó lá ó o side effect aqui ó você pode passar se você passar uma exceção como objeto na hora que você chama o mock ele joga a exceção ou você pode passar a classe de uma exceção você pode passar só a error e ele vai jogar o erro pra você então a parte de jogar erro é tão bobinha quanto isso só você passar pro side effect qual é a exceção que você quer jogar tem mais aqui vamos ver uso do patch foi o que eu que eu mostrei objects objects eu nunca usei não sei o que é objects alguém sabe que é objects eu nunca control f objects rapaz objects eu nunca ouvi falar não é não sei o que que era o objects aí river se estiver vendo aí agora não sei exatamente o que seria o objects então essa eu não sei nunca precisei aí os acertos que eu mostrei são vários aí você tem call count aí compensa dar uma lida na documentação oficial mas eu lembro muito do called with ou seja ele tem que ter chamado tem que ter sido chamado pelo menos uma vez com aqueles que é diferente do called o called once ele tem que ser chamado só uma vez e com aqueles parâmetros o called once with olha lá called é um boleano se foi chamado call count conta quantas vezes foi chamado return value retorna o valor quando é executado side effect você pode passar uma função interável ou exceção esse aqui é importante call args são os argumentos com os quais ele foi chamado 3 e 4 então ele te responde com o que foi chamado arg list é pra você pegar aqui se eu não me engano quais foram todas as vezes que ele foi chamado e com quais parâmetros tá method calls eu esse daqui eu não peguei muito ah foi o que eu usei pra você pegar todas as chamadas e poder trocar pelo call mock calls também o que a gente usou o que mais deixa eu ver non callable esse aqui eu nunca usei propert mock olha dá pra mocar propert também com descriptor ó async mock pra quem tá trabalhando com programação assíncrona pelo menos ó lá mostrando como é que moca uma função assíncrona aqui com o async mock tá blá 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 o que mais ó lá certo awaited então aqui tem os métodos de acerção com os métodos assíncronos enfim tem um monte aqui de métodos interessantes que vocês podem dar uma olhada belezinha galera maioria dos projetos que exige execução com background usa salary sim a maioria usa salary mesmo beleza salary quem sabe vamos ver se a gente pega um dia pra falar dele tranquilo então é isso aí minha gente muito obrigado pela atenção de vocês todos se vocês curtiram peço aí que deixe um likezinho se inscreva no canal se quiser ser avisado e se quiser fazer o curso gratuito como eu falei tem aí o python básico procedural e orientado os objetos com o link aqui embaixo hoje o plantão foi num nível já um pouquinho maior do que o iniciante então se tem algum iniciante vendo isso aqui agora já devia ter avisado isso no início por favor não se desespere que aqui já está um nível a galera está fazendo perguntas de um nível mais avançado beleza então é isso aí que tinha pra mostrar até mais galera até a próxima o próximo plantão python pro na semana que vem sempre terças-feiras às 18h05 da tarde grande abraço e aí o próximo plantão